Olá pessoal do Youtube, estamos aqui gravando mais um vídeozinho do nosso primeiro canal No primeiro vídeo do nosso canal E viemos aqui falar de cagadas Não, pera aí, não mostra não De cagadas, cagadas Incríveis Estamos aqui mostrando o jogo do Fifa Street de Xbox 360 E o golzinho, sabe aquele joguinho de golzinho que é dois contra dois Tem um golzinho, tem que acertar lá dentro Então, eu e meus amigos estavam jogando E nós somos esse time de branco, que é o Real Madrid Eu estava jogando com o Cristiano Ronaldo E o outro time é o time do Barcelona Esse que está aí na minha frente é o Messi Eu, do nada, recebo a bola E dou um bicudo na parede Sem querer E onde a porcaria da bola vai parar? Aonde? Dentro da caixa Sabe por que, gente? Porque eu sou eu Se isso não foi a maior cagada desse jogo Eu sou o Rei Moma E olha que Rei Moma nem existe, hein Falou pessoal do Youtube Falou, falou, falou Falou, falou, falou Falou, 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 falou